A gente fala agora de uma mulher, gente, que ficou ferida após ser atacada por cães ontem aqui em Três Lagoas. Quatro cães, gente, atacaram esta mulher enquanto ela deixava a filha em um centro de educação infantil no bairro Interlagos. A repórter Dani Galle, ela acompanhou esse caso e traz as informações pra gente agora. O fato aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. Os cães, sem raça definida, saíram de uma residência localizada na rua Alfredo Justino, depois que o proprietário abriu o portão para guardar seu veículo. Os animais escaparam da casa e foram direto a uma pedestre, que retornava pela rua após deixar a filha em um centro de educação infantil. A mulher, de 37 anos, ficou com vários ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Depois, foi encaminhada para a unidade de pronto-atendimento, a UPA. Segundo o major Francisco Rogeliano, do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma equipe policial estava próxima do local para atender uma ocorrência de trânsito, quando ouviu a mulher pedindo socorro. Foram os PMs, inclusive, que acionaram o SAMU. O major explica o que pode acontecer com o proprietário dos animais. Ele foi conduzido à delegacia por omissão de cautela na guarda de animais, que é um crime. E o delegado lá tomou as providências cabíveis. A Polícia Civil tomará as providências no sentido de apresentar a situação ao Judiciário. E este, por sua vez, futuramente intimará o cidadão para se expor, para expor as suas razões de defesa. O proprietário dos animais recebeu a nossa equipe de reportagem, nos autorizou a fazer esta gravação nas imediações do imóvel, mas preferiu não gravar entrevista. Ele disse, palavras dele, abre aspas, estou muito chateado e aborrecido com este acontecimento. Fecha aspas. Rogeliano recomenda ainda que os donos de animais tenham mais cuidado com seus bichos de estimação. A orientação que nós damos aos proprietários de animais é que tenham cuidado, tenham cautela, porque são corresponsáveis pelos seus bichinhos, pelos seus animais. Se um animal desse ocasionar lesões a qualquer pessoa na rua, ou lesões gravíssimas, ou quem sabe até fatalmente lesionar uma pessoa, uma criança, ele responderá por todos os danos que foram causados na omissão do cuidado daquele animal.